Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. Lique e gás. O veículo Gol e uma mulher que estava no carona ficaram presas às ferragens. Com a ajuda do SAMU e os bombeiros voluntários de TAPES, as vítimas foram removidas e encaminhadas em estado grave ao hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. O nome das vítimas não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã.